antes de começar o vídeo pessoal deixa o like se inscreve no canal ativo leto aí é desde os atributos básicos vão falar lá dentro dos atributos mais básicos da rota até dicas de builds aí as coisas mais avançadas Beleza então rapaziada no Inter update de 2022 esse pessoal te lançou a roda de habilidade né Pedro como é que faz para acessar essa roda aí onde que já que eu tenho que ir bem simples rapaziada aqui embaixo aqui ó nós temos esse símbolo aqui que é tipo um trevo de quatro folhas onde você clica aqui e você tem acesso a roda de habilidade certo é a roda funciona com Pedro todo mundo consegue usar ela como é que funciona isso aí lês a partir do level 51 recebem um ponto um ponto por por level para utilizar na roda tem que ser prêmio account tá rapaziada roda é apenas para prêmio e é isso aí beleza abriu e utiliza Pedro a roda que tem várias coisas né muitos atributos aí nós comprei muito complicado então vamos passar aqui nos atributos básicos aqui a roda possui três tipos de punks rapaziada eu vou utilizar o simulador para auxiliar a gente que fica mais fácil né fica mais fácil para a gente para gente ver a roda é bem simples rapaziada você clica aqui no atributo em que você queira e você adiciona ponto nele tá aqui no time é bem simplesinho ó você clica no atributo adiciona ponto ó cada vez que você coloca mais um ponto aqui né você vai ganhar entre os atributos quando você completar lá 50 coloquei no máximo aqui você desbloqueia e passar para a frente né consegue desbloquear coisas coisas novas então por exemplo vamos resetar isso aqui resetar né pode ver que tudo que tá preto na roda que você não consegue alocar pontos você precisa começar pelas quatro do centro né escolhe uma delas mais e você pode ir costurando a roda e através delas tá então por exemplo peguei essa aqui do grã grã flanrou pode ver que aqui agora ficou coloridinho quer dizer que eu já consigo colocar ponto aqui se eu peguei essa aqui do ml né essa aqui do lado ficou colorido a da frente também ficou colorida tá então você consegue atribuir pontos tanto a a a a uma a lacuna de cima né quanto nas pontas adjacentes também então por exemplo aqui ó não coloquei nessa vou colocar nesse aqui ó pode ver que aqui ficou colorida aqui tá pretinho porque eu consigo colocar a ponta aqui colocando aqui eu já consigo colocar para cá eu já consigo mudar outro lado tá vendo eu consigo ir costurando entre uma roda e outra rapaziada ó eu consigo mesmo eu não colocando os pontos anteriores eu consigo ir passando de um lado para o outro para colocar os pontos mais rápido só bota botão direito tá se você quiser pode ir colocando um por um aqui ou da bota direita tem que desbloquear tudo até chegar lá pedro para chegar na extremidade da roda né precisa de quantos pontos precisa de 625 para você conseguir desbloquear aqui você precisa na verdade é você precisa de de é esse mesmo né 600 e e leve o 625 para chegar até aqui ó beleza então no total aqui tem mil pontos distribuídos em cada quadrante desse tá aqui ó para colocar completa assim tem que ter gastar mil pontos você se leve 1.050 para fazer isso dá para completar a roda né roda inteira aqui tudo mais aqui da roda inteira você precisa ser leve o 4.050 no nível tibia não temos conteúdo aqui de roda até o level 4.050 vamos começar com os atributos ali né vamos explicar cada tributo esse que que eles fazem primeira coisa que eu vou fazer vai ser mostrar para vocês os atributos mais básicos que tem que são os dedication perks tá os dedication perks são os atributos pequenininhos ali na roda beleza aqui ó no simulador aqui ó quando vai colocar um ponto aqui na roda você vê que tem uma magia maior e tem um atributo pequenininho esse atributo pequenininho aqui aqui são os passivinhas são os atributos mais básicos que tem que todo ponto que você atribui na roda você recebe esse atributo olha aqui o do granflamrú por exemplo ó se eu colocar mais um ponto ali ó pode ver que eu já tô recebendo mitigation ó a gente que a gente que a gente está aumentando quando eu terminar de colocar que libera o granflamrú então esse primeiro park que é o dedication park você recebe ele a cada ponto atribuído o conviction park que é o maior apenas quando você completa aqui a a essa janelinha tá então bora né bora aqui vou explicar primeiros desde que deixa o post para que cada um serve o primeiro símbolo aqui é um símbolo de um coração rapaziada lá um coração né ele dá mais um de hp por ponto só se ele durou de receber um de hp por ponto na de paladino recebe mais né esse aqui debaixo aqui é um símbolo de um raio azul é mana você recebe mais seis de mana por ponto distribuído coração junto com raio é um de hp e seis de mana ao mesmo tempo distribuído tá um um que parece um um flasco vazio né um frasco vazio é mais dois de cap por ponto e esse aqui que é um shield com uma setinha para baixo é 0.03 por cento de mitigation você recebe é multiplicavelmente ao seu limite queijo tá bom então é isso cada atributo desse aqui você que você colocar 800 vezes ele então tem 800 desse aqui de hp 800 de mana 800 desse aqui de hp com mana de cap e tudo mais eu vou colocar 800 vezes cada um daquele ali tá bom rapaziada então bora é esse aí são os dedication parks tá sempre que você adicionar um ponto você já consegue é colocar eu consigo colocar ponto na roda de habilidade em qualquer lugar do tíbia sim qualquer lugar do tipo você consegue adicionar ponto tá por exemplo aqui ó vou colocar aqui a roda aqui desse jeito tuf aí eu tô aqui na hunt aqui pau 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 o pé um leve eu consigo colocar mais ponto consigo você consegue distribuir ponto você coloca ponto pedro e coisa errada aqui mano tu precisa resetar como é que faz reseta qualquer lugar do tíbia não tá não reseta qualquer lugar do tíbia ó botando reseta ele fica escuro só que você tem que fazer vir até o templo e aqui você consegue resetar colocar não gasta nada para reseta reseta a hora que você quiser desde que você esteja em qualquer templo do tíbia certo bora aos convicção punks então né vamos falar dele aqui que é o primeiro que eu já mostrei que é do exevo exevo grão flanrou tá botar direito aqui quando a gente completar aqui no nível 1 a gente vai pegar aqui ó 15 por cento de crítica ou extra damage é extra temer rapaziada então como qualquer coisa que estudia de crítica o chan de de crítica o tempo aí né se tu tá com um é tá com por exemplo o imbuimento nível 3 naquele dá mais 50% de crítica o tempo você dá um grão flanrou e se ele pegar o crítico vai pegar mais 15 ainda então dá 65 tiver com a wendy que dá mais 10 ainda pega 75 por cento de dano ligado e dá para aumentar mais ainda até para 90 por cento utilizando a parada que a gente vai falar já já aí que é o avatar tá então no nível 1 dá 15 por cento de crítica o extra damage que acumula e 10 por cento de crítica o chance isso não acumula tá você tá usando um imbuimento lá você não vai ficar com 20 por cento a mais chance nossa tá criando muito mais não não tá não tá isso é só de sua cabeça e não acumula chance de crítico só o dano que vai ser maior beleza no nível 1 se você pegar ela duas vezes na roda todo convicto aqui tem duas vezes ele na roda tá rapaziada pega duas vezes na roda tá lá no seu esquerdo lá ó você vai receber é um crise de damage então aumenta além de dano é crítico você aumenta o dano dela em si também tá dando base dela ali é Pedro esse aqui é o nível 1 e esse aqui é o nível 2 por exemplo se eu quiser só o dano basta eu só pegar aquele lá não pega esse daqui não não é assim que funciona tá ligado é isso a quantidade de vezes você pega magia por exemplo tá só do sua esquerda e tá só com do crítico ó se eu tirar do sua esquerda e colocar o de cima tá só com do crítico tem que colocar os dois ao mesmo tempo para pegar o crítico e o aumento de dano tá bom e funciona assim para todos os punks tá então granflam rua é isso aí né é esses escudinhos aqui rapaziada são defesas elementais ó que tem de terra que tem de gelo aqui tem de holy morte né holy death né aqui temos energy aqui tem fire tá os elementos elementais comuns dão dois porcento então dá dois porcento de de energy dois porcento de fire e dois porcento de terra de gelo o de holy e death como estão dois juntos dá um porcento de cada um porcento de rolo um porcento de morte tá e todos eles têm dois aqui na roda pode procurar pode procurar aqui na roda sempre vai ter dois de cada um beleza esses escudinhos aqui são proteções de elemental pedro o que que é esse aqui do meio aqui ó que que esse do meio aqui isso aqui é argumenta de focos espelhos no nível um aumenta o dano e no nível dois reduz o cooldown tá no nível um curso esquerdo nível dois tá lá na direita lá colocar os dois vai reduzir o cuidado colocar só um nível aumenta o dano que que é focos espelho pedro exevo gramas flam e exevo gramas vis as duas ue tá bom colocou que dá ponto de ue aqui na direitinha aqui nesse simbolozinho aqui que é igual o spell book é bem bem fácil de entender né bem intuitivo isso aqui é mais que leve tá temos quatro mais que leves espalhados aqui tá bom aqui ó tem uma de leve aqui uma de leve aqui outro mais que leve aqui e tem um outro aqui também tem quatro mais que leves espalhados tá os outros possuem apenas dois só mais que leve que possui quatro tá a a pedro esse outro aqui é o que um homemzinho com uma 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 potezinha aqui isso aqui é mana trem rapaziada é void independente ou não se você tem imbuimento tá dá mais zero ponto vinte e cinco por cento de mana lit cadê que você vai dar porrada vem semana tá e o que tem um homemzinho ali é hp 0.75 por cento de é life lit tá certo esse aqui do meio aqui aqui é o sap strength é aquela aquela magia lá que o só se ele tem de tirar o dano das criaturas né no nível 1 aumenta a área e no nível 2 da damage reduction vou mostrar aqui para vocês aqui no nível 1 aqui ó e a gente pega aqui vamos colocar ela aqui é sabe estrange cadê ela o sap estrange tá ela tá ativa aqui não tá beleza vamos ela aqui rapaziada ó a área dela ó beleza ela pegou pegou uma áreazinha legal se você vir cá coloca ela aqui ó tá vai aumentar a área dela né comentar a área dela ó e aqui agora usou pode ver que ela pegou a bola bem grandona aí ela aumenta ela fica bem bem legal tá então isso aqui é é é um buff dela vamos mostrar vamos continuar lá no simulador tá e no nível 2 ela faz o que aumenta ainda o tema de redução tá aumenta ainda mais o tanto que a criatura bate menos beleza então se tu pegar ela aqui por exemplo que nível 2 ela tá aqui embaixo aqui ela fica com a área maior e ao mesmo tempo fica com aumento de dano tá vamos continuar e vamos continuar eu ver aqui ó sul direito aqui nós temos que o tamo vita no nível 1 aumenta o efeito do tamo vita e no nível 2 reduz o seu cooldown vamos testar aqui com esse boneco aqui rapaziada boneco leva 1290 tá vamos resetar aqui ó e o tamo vita né é eu precisava mostrar aqui aquela barrinha prontinho galera olha na barrinha lá em cima lá o tamo vita sem tá com 11.314 de de o tamo vita tá eu vou dar eu vou dar colocar magia beleza deu tamo vita de novo 12.746 então teve um ganho legal aí né mais de 1k do tamo vita tá e olha lá dá de novo e esperar o cooldown dela né 11.300 para 12.700 aumentou ali 1k e 400 de o tamo tá bom aumentou um pouquinho o tamo se colocar o outro nível reduz o cooldown certo abaixo aqui do tamo vita rapaziada nós temos o visu tá visu que é uma das melhores coisas que tem quando você coloca um nível nele ele aumenta ele aumenta o dano você coloca dois níveis ele aumenta a área o visu mostra ele aqui ó o visuzinho o visuzinho normal aqui ó visuzinho normal entrou aqui colocou ele tá bateu o visu ó e o grão flan ru olha a área do visu agora ó o mesmo tamanho do grão flan ru tá fica igualzinho mesmo tamanho mesma coisa igualzinho lá ó só sempre reclamou que a área do visu era muito ruim então esse aqui é um atributo que dá para colocar aí tá continuando né continuando foi visu foi tudo mais já falei de tudo aqui já que tem de dentro vamos falar das outras duas magias que são novas do sócio rapaziada a primeira delas é essa aqui do norte esquerdo aqui tá que a a runic mastery a runic mestre ela é só da seguinte forma rapaziada quando você usar uma runa tem 25% de chance né de ela aumentar o ml o seu ml base tá daquela runa que você tá atacando se for uma runa que o sócio não faz por exemplo avalanche stone shower vai aumentar em 10 por cento ml né você tem 100 ml a runa vai ficar como 110 ml então é bem legal se você tem como a runa que o sócio debate tipo assim é gfb thunderstorm sd tá ela vai bater com vinte por cento a mais de ml então isso aqui para quem caça solo é muito interessante tá a a do sul direita ela funciona da seguinte forma rapaziada você vai dar uma focus spell já falei que é mais vis e mais flã e durante os próximos 12 segundos tá durante os próximos 12 segundos a a próxima magia tua que tu bater vai dar mais dano tá rapaziada próxima magia você é tudo que tu bater vai dar mais tá certo pedro vai dar conta de dano a mais vai bater vinte por cinco vinte e cinco por cento de dano a mais pedros esse aqui taquei uma runa gastei os 25% não durante 12 segundos você dá uma outra magia por exemplo você dá uma ué depois dá uma ué de novo você dá uma ué e dá um granflahul dá um ué e dá um visru dá um ué e dá um granvislux né uma short flan alguma magia de dano em que você dê beleza então é é interessante também mas é após a ué tá então se você finaliza uma box utilizando a ué na próxima box quando você chegar e já dá uma magia em área já vai dar um daninho legal tá bom ahn é isso agora rapaziada esses são os convicto um pucks né do sócio agora agora nós vamos falar do rei dos revelation pucks né se velho pucks são os ultimates tá que são esses que ficam na nas pontas nas pontas né tem quatro beleza um aqui a gift of life né tem esse aqui cabine master em temos aqui a do avatar e temos essa aqui que a a de debuff beleza pedro como é que faz pegar isso aqui eu tenho que chegar até a extremidade para poder pegar esse esse essa magia não ela só da forma da seguinte forma a cada ponto distribuído aqui dentro desse lado da roda como são quatro lados né separa lei cada quadrante desse aqui quando você distribui 250 pontos você libera nível 1 para que tem uma barrinha aqui ó tô colocando ponta barriga ficando colorida lá eu tirar a barrinha voltou também não coloquei a barrinha aumentou se eu colocar mais um barrinha aumentou e colocou um nível nela você libera né um nível da sua do seu ultimate aqui colocou 500 pontos nível 2 colocou mil pontos pega o nível 3 tá bom assim que funciona e dá para você pode pegar vários ultimates ao mesmo tempo peguei por exemplo aqui ó um nível 1 aqui peguei que o nível 2 aqui nessa aqui entendeu mas se você distribuir aqui pontos é você pode fazer assim também lá tudo quase pegando ó a tudo quase pegando você não pegou nada tá tem que chegar no mínimo 250 pontos então você tem que ser que pelo menos leva 300 para utilizar essas do campo Pedro é você vai falar o que que cada passiva vai e tal mas quando você libera uma passiva dessa né um ultimate dessa pode ser uma ativa também você tiver libera ultimate só isso que você ganha só ultimate não recebe dano e cura de volta para combater aquele aquele né fica a Cipsoft fez no passado ela fez é ela fez o seguinte ela colocou para quando você pega um ultimate desse nível 1 você recebe 4 de dano e cura de volta aí varia da sua faixa de leva para quem é do level 0 até o level 500 você ganha um de dano e cura a cada cinco leves para quem é do level 500 até 1.050 a cada 6 leves 1.050 a 1.800 a cada 7 leves 1.800 para frente a cada 8 leves então por exemplo se você for um um level 700 e pouco né e você pegou aqui por exemplo aqui no no nível 1 você é como se você tivesse recebido 4 vezes né 4 4 vezes 6 leves seu ligado é como se você tivesse recebido 24 leves de volta se você é até level 500 ali é como se você tivesse tivesse recebido 20 leves de volta de dano e cura tá rapaziada vai ser bhp que é nada disso não só dano e cura porque é o que foi tirado da gente lá no passado né então o que é level até level 500 né recebe aqui ó 20 no nível 2 a pessoa recebe aqui até 45 45 leves de volta de dano e cura e no nível 3 né lógico um leve 500 não vai conseguir pegar nível 3 tem que ser pelo menos 1.050 mas é o que se aquele vale que valeria ali a a a 100 leves de volta tá porque no nível 1 é 4 nível 2 é 9 nível 3 é 20 isso é para todas as faixas tá é 20 mas só que aí a quantidade leva que você precisa para pegar dano e cura que muda de uma faixa para outra tá então completando isso aí né por exemplo se você pegar um aqui nível 1 você recebeu 4 de dano e cura se você pegar um outro aqui nível 1 também você recebeu 8 de dano e cura 4 aqui mais 4 aqui mas repara que se você pegar a mesma qualidade de ponto que você pega para pegar um nível 2 tá você pega aqui 9 de dano e cura você recebeu 1 de dano e cura a mais certo então é isso aí rapaziada das passivas vamos falar agora o que cada coisa que faz começando para essa passiva aqui a gift of life ela é muito boa ela é uma vida extra no tibia tá ela é o seguinte se você tomar uma porrada né ela ela salva uma quantidade da sua vida máxima se essa porrada que você tomar não passar a quantidade que ela salvou você é curado né você é como se você batisse uma food automática e você não morre tá lógico que você pode morrer após né que você não fica imortal não fica nada disso só recebe uma curona né tomou mais dano depois morreu morreu mesmo beleza então no nível 1 ela salva 20% do seu HP no nível 2 ela salva 25 no nível 3 ela salva 20 ela salva 30% no nível 1 ela tem 30 horas de cooldown né no nível 2 ela tem 20 horas no nível 3 ela tem 10 horas de cooldown tá bom nível 3 ela ela tem 10 horas e o cooldown dela só baixa quando tá de battle tá rapaziada e não dá para fazer malandragem de colocar ela a ela gastou vou colocar outra coisa aqui na não ela só volta se você tiver com ela com ela ativa aqui né tiver de battle ela volta tá beleza então a primeira essa muito boa aí aqui para né ela salva a porcentagem do seu HP se você for tomar um dano que seja fatal ela te dá uma corona da hora a do norte-direita rapaziada é a mais polêmica do sorte que a do sóster que a bin master ele faz Pedro ela faz o seguinte ela 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 deixa ela libera para você o novo o novo o novo bin de sóster né vamos colocar aqui rapaziada ó ela libera um novo bin de sóster aqui ó e não usar o binzinho aqui ó no nível 1 tá ó toda magia que tem na árvore rapaziada você não precisa comprar tá só dá um botão direito na action bar aí que você vê ela que ela já tá com ela ó no nível 1 ela dá um bimzinho pequenininho tá e dá um daninho tá primeiro mostrar o bim aqui tá no nível 2 por exemplo ó o bim já fica um pouquinho maior rapaziada ele já fica um pouquinho maior lá e no nível 3 ele já fica maior ainda ele fica igual o grão visluxo pegando até fora da tela né e ele já fica grandão não dá para ver que pega até fora da tela tá e aumenta o dano dele também tá rapaziada mas Pedro é só esse bim aí bobinha mó inútil não não é só o bim não tá para cada eles incorporaram uma passiva aqui junto para cada criatura que você acerta um bim é pode ser ela pode ser um grão visluxo pode ser um exevisluxo né você reduz um segundo de cuidar todas as suas outras magias tá e além disso né e além disso se você acertar duas criaturas reduz dois segundos três criaturas três segundos vai até o máximo de três segundos beleza e nos outros níveis aumentando né você ainda aumenta o dano que o bim vai bater né quando ela bate em uma criatura o seu bim vai bater mais se bater em duas ou três criaturas não vai bater mais ainda né você bate por exemplo com ela no nível 1 em uma criatura dá mais 8% de dano no nível 2 em uma criatura 10% de dano nível 3 em uma criatura 12% de dano mas isso aí pode pegar até três criaturas então pode ser você pode bater no nível 1 até 24% a mais de dano no bim pode ser tanto no grão visluxo quanto nesse nesse aqui quanto no visluxo normalzinho tá no nível 2 30% a mais e no nível 3 36% a mais de dano nos binzadas aí tá essa magia tem 10 8 e 6 segundos de acordo com o nível que ela estar aqui tá a do sul-direita rapaziada é o avatar beleza a do sul-direita é o avatar você liberando ela aqui ó você libera o avatar o avatar é o que pedro o avatar é é uma magia em que todo o seu seu dano durante 11 segundos será um dano crítico tá tudo que tu bater vai ser dano crítico beleza então você usa o avatar é você se transforma nessa criatura aqui ó e tudo que tu bater vai ser dano crítico fazer tudo 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 todo tipo espécie de dano durante 11 segundos é dando dano crítico mas pedro só faz isso o que que muda do nível 1 do nível 2 do nível 3 no nível 1 além disso você recebe 5 5% de dano a mais e de redução de dano no nível 2 você recebe 10% de dano a mais e redução de dano no nível 3 você recebe você recebe 15% a mais de dano e redução de dano tá e no nível 1 ela tem 3 horas de cooldown no nível 2 2 horas no nível 3 ela tem uma hora de cooldown pode ver aqui ó 59 minutos e já tá já tá abaixando ali tá pedro é essa magia aí serve para que essa magia ela serve numa situação de pvp né é muito bom para pvp ela serve também para fragar um ferumbas né vai dar um ferumba dá uma chabal um morgarote né essas criaturas aí você quiser dar uma fragada fragar um boys ela é excelente tomou uma trepe alguma coisa assim ela te ajuda a ter redução de dano e matar as criaturas mais fáceis da trepe também então é uma magia bem legal de se ter tá bem focada para pvp ou para boys tá ligado não é magia de hunt tá a do sua esquerda rapaziada ela é uma passiva beleza ela é uma passiva e ela funciona da seguinte forma ó é quando você quando você ela se chama uma drain body tá quando você usar aquelas aquelas passivinhas do sócio né né expose weakness ou né ou aquela outra lá a substrante quando você usa essas duas magias por exemplo essa aqui ó quando você usa essa magia a criatura vai ter uma passiva nela que é o seguinte no nível 1 ela vai dar o que ó no nível 1 ela ela vai dar um por cento de mana lit para quando você usar a expose weakness aquela que você faz a criatura apanhar mais tá no nível 2 ela vai dar dois por cento de mana lit no nível 3 ela 3 por cento de mana lit tá a sap strength que aquela ali que eu usei agora é aquela que faz criaturas baterem menos no nível 1 ela dá 3 por cento de life lit no nível 2 4 por cento de life lit no nível 3 5 por cento de life lit então é uma excelente magia para suporte de pt tá então esse aqui não é uma magia que veio para dar dano do sócio né mas é uma magia muito boa para suporte tá e é isso aí vamos falar agora de umas builds aqui rapidão rapazé vamos falar de umas builds aqui né é vamos pegar aqui umas faixas de leves por exemplo pedro seu leve 300 sócio que que eu coloco aqui é que eu coloco aqui nessa roda tá um leve 300 sócio você vai colocar o seguinte eu acho que na minha opinião você deveria focar em pegar uma das passivas aqui de fora tá bom então você pode pegar por exemplo se for um leve 300 para pvp pega o avatar ligado a pedro pode bater grã-flam-ru na minha hunt que é muito boa pode pegar mais dano no grã-flam-ru ligado se você a pedro vis-ru na minha hunt é muito boa pode pegar o vis-ru aqui né aproveita já pega a passiva de reviver tá é eu acho que essa do sul esquerdo aqui aqui para quem é level 300 ali se ele quiser dar uma ajuda na ajudinha na pt dele ele pode pegar ela tá e é isso aí leva 350 pedro que que eu pego leva 300 e 50 já dá uma mudançazinha apesar porque além de você conseguir pegar ali é a uma passivinha e tudo mais você pode escolher uma outra magia de dano tá dá para você pegar por exemplo dando no vis-ru e dando no grã-flam-ru ao mesmo tempo aqui ó e você desbloquear uma passiva ainda pegadão peguei dando vis-ru peguei ainda dando no grã-flam-ru tá a pedro mas vis-ru na minha hunt não é muito boa não pô bota aqui a a a passivinha ali de de negociar ali tá pedro mas eu sou o cara que caça solo cara bota dando nas waves porque quando você caça você tá só o game só vai mudar para você muito 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 aqui né no level 550 porque aqui que tem um levo 550 pedro é para você pegar os dois vis-ru que você consegue mudar o vis-ru para uma área mas ao mesmo tempo né você consegue atribuir 25 pontos aqui ainda um dois um dois três quatro cinco e aqui do outro lado um dois um dois três quatro cinco você conseguiu pegar a passiva na esquerda passiva do direito pegou mais dano né e você é além de tudo você pegou uma wave maior no vis-ru tá então leva 550 tem essa possibilidade aí não leva 600 além dessa possibilidade você consegue já ainda pegar um dano no grã-flam-ru né ou você consegue pegar um dano na ué no levo 625 é no levo 625 rapaziada você tem a possibilidade de fazer o seguinte eu caço solo né você tem como pegar aquela magia de você bater mais na runa tá aquela magia de você bater mais na runa tem a possibilidade de pegar ela além de pegar o nível 2 aqui no passivo beleza pedro mas sua esquerda aqui não compensa aí já compensa se for leva 675 você pegar ela aqui desse formato que eu vou mostrar aqui agora porque que você para pegar o grã-flam-ru aqui no nível 2 é o grã-flam-ru no nível 2 você precisa pegar a anterior também não leva 625 você pega só uma então não compensa se fazer isso aqui é que compensa você você pegar isso aqui né uma outra visão que também que tem rapaziada é depois que quando você pegar um pouco mais de levo né aqui você vai pegar um pouco mais de levo acho que é 775 né você consegue pegar o dano no vis-ru aqui no lado também consegue empurrar o grã-flam-ru e o vis-ru ali e ao mesmo tempo pegar o nível 2 aqui no 775 tem essa opção de você usar as ruízes Pedro é o sócio rapaziada o que eu quero mostrar para vocês o que eu quero falar para vocês que o sócio é o seguinte se você caça solo as opções que você tem ou é mental wave tá ou é aumentar wave as opções ou pegar a magia ali de você bater mais tá ligado pegar a magia de você bater mais na runa que que caça solo mano o visual por exemplo é bem ruimzinho para caçar solo tá é ou você aumenta o tamanho dele né para você caçar tá ou você pega aquela magia de bater mais na runa ali beleza pvp bomba e tudo mais é sua direita tá essa direita é avatar pegou avatar uma outra opção que tem muito boa de que para para pvp para sócio é o seguinte rapaziada o tamo vita tá o tamo vita tamo vita é muito bom que o primeiro nível ele aumenta o efeito né e o segundo nível ele aumenta o ele reduz o cooldown para quem não sabe rapaziada vai vai tipo assim para quem não sabe o pessoal vai virar e falar se pedra só vai só bater potinha mas se tu tomar para lá esse diagonal aí a potinha não sai amigo tu precisa salvar o o tamo vita tu não salvou ele tu vai mamar entendeu então o tamo vita com o down reduction no pvp é interessante tá então por exemplo é legal de você colocar ele é legal mas aí você ficou quase pegando lá na esquerda tá ligado bota mais um pouquinho de ponto só para você distribuir ali é aquilo ali tá pega por exemplo leva 700 leva 700 você já consegue até sobrou ponto né é o que a esse senta vamos ver é o 600 consegue distribuir bonitinho assim ó vou pegar para pvp que você pegou avatar e pegou ali por exemplo ali a gift of life é que a passiva de reviver para pvp também muito bom e ao mesmo tempo pegou os dois o tamo vita aqui tá bom rapaziada essa ideia que eu tenho para passar para você sair do só se ele tá o só se ele é interessante é legal tá é a magia do sua esquerda aqui rapaziada ela tá muito boa para caçar em pt tá tu é um cara que caça em pt né tu quiser distribuir os pontos aqui para pegar esse aqui full nível 3 é tu pegou o vishulli que vai dar mais dano pegou o granflamhawk deu mais dano tá aqui por exemplo ó tudo se tu usa as tuas duas waves para caçar né essa opção que é uma boa opção de de uso visto que rapaziada é o que na gente vai tá organizando os bichos ali bonitinho para você né você pode usar wave à vontade tá aqui rapaziada é uma 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 dica uma uma ideia de build que o teuzinho agradecer o teuzinho que eu tava conversando com ele na live dele aí que ele tava usando a vida que ele tava usando tá rapaziada pode ver que ele pegou aqui ó aquela passiva do seu esquerdo né ele pegou também a aquela passiva de reduzir o dano aqui ele pegou a parada da ué pegou avatarzinho né ele buscou os dois vishulli tá pegou ml para caramba e aqui para outra ideia que ele ele fez também e ele tá querendo testar ele ficou até testar isso aqui né essa ideia de pegar full o lado sul esquerdo e buscar as paradas então rapaziada o que eu tenho para dizer do sócio para vocês é o seguinte ao a árvore do sócio eu acho que você tem que preocupar mais e melhorar o que você já usa e não buscar coisas novas tá ligado como assim pedro posto caça narrante tu dá dano com visu ele é o visu é bom o visu o grã-flor-ru é bom o grã-flor-ru não busca é melhorar o que você já usa entendeu busca melhorar o que você já usa tá gostar do vídeo aí rapaziada deixa aquele like nele aí né é se inscreve no canal é daquele apoio tem aí o tem o clube de canais tá e é isso aí tá de cois redes cois se quiser tentar só ativa blackjack e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí